E aí, Marcelo? É agora, hein, mano? E aí, pô, joga na cara dele, bigode. Carrega o peixe do brinquedo, Tano? Faz a contenção, joga essa tchufa na cara desse arrombado, hein, mano? É agora, segura aí, rapaziada. Mike, perdeu, perdeu, perdeu! Uh, 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 uh Eu sei que cê tá afim É saber rebolar Rebola essa bunda big Ela é ousada Pulse bem ousada Resumo lá em casa Não sei que hora acaba Resumo lá que chave Por isso se abre bitch Vermelha é meu robbery bitch Sentando pro jovem cliff A minha chapa A minha chapa faz assim Baby, mostra A marca do seu biquinho Baby, mostra Eu sei que cê tá afim É saber rebolar Rebola essa bunda big Ela jogava com o Rubens que senta mais Link do lilás Que o plug traz Eu tô tipo Caio no stage Sacola de Eva Ela achou que eu era gringo Então eu meti nela Tudo na cautela A minha gang não erra Chapa faz assim E brã Rebocazinha Gira essa bunda em mim A Nicki Minaj cavalgando em mim Não sei que você é mimada cegata Não sei que vem fazer na minha quebrada Entendendo nada e fingindo que entende de tudo A burguesinha que liga pros estudos Acheando estranho Os cacos de vidro no muro Oh não Yeah Sabe eu vi do tabuão E vou parar lá em Malibu Tão da noite na quebrada Hoje eu sou lobisome Vou falar uuuh Ela prestou atenção no meu bem Gostou sem pedir na que eu tô de na quebrada Após minha mente a ponta só pra bunda certo Bunda correta que desce A minha chapa, a minha chapa faz assim A minha chapa, a minha chapa faz assim Baby mostra A marca do seu viquinho Baby mostra Eu sei que cê tá afim Essa sua fé é a bola Rebola essa bunda vir A minha chapa, a minha chapa faz assim Baby mostra A marca do seu viquinho Baby mostra Eu sei que cê tá afim Essa sua fé é a bola Rebola essa bunda vir Oh 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 o oh oh A minha chapa, a minha chapa faz assim, baby mostra a marca do seu biquinho, baby mostra Eu sei que você tá afim, eu só pago a bola, rebola sua bunda, vim A minha chapa, a minha chapa faz assim, baby mostra